Olá, amigos inscritos e membros do canal Xpook House Cassombrades. Tio Spook aqui novamente pingando, porque aqui essas holofotes faz transpirar, mesmo eu com meu bufadorzinho aqui embaixo da mesa, te falar, viu? Isso aqui é um bronzeamento artificial que o Tio Spook faz. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o mistério da enfermaria, de onde nós paramos. De novo, eu acho que tudo isso aqui faz parte de um processo de educação espiritual, não só para vocês, mas também para mim, porque a gente nunca sabe o tipo de seres do mundo espiritual que nós estamos nos deparando quando vemos, vamos, a certos ambientes. Vamos lá. Tio Spook, se você for até uma enfermaria, por exemplo, você será capaz de ver tais seres? Sim. O senhor seria capaz de dremitar, por exemplo, a presença desses seres? Sim. Existem técnicas que eu posso utilizar, não só da bioenergia, da energia do próprio corpo, para pré-determinar uma área de segurança, para que esses seres não façam isso, mas também existem energias capazes de, não somente encaminhar essas consciências, as quais eu posso utilizar em qualquer lugar, aonde eu estiver. São práticas muito legais que são ensinadas dentro do budismo vajrayana. Entendeu? Então, estou dando dicas. Né? Porque todo mundo... Pô, é como... De novo, eu não sou o detentor de tais técnicas e práticas. Eu simplesmente estive diante de mestres que me ensinaram essas práticas e que realmente foram facilitadores, foram elementos chaves para que eu pudesse obter esse conhecimento para a minha vida. Paguei por essas técnicas? Sim, custa. São ensinamentos raros, são ensinamentos passados e fornecidos, os quais nós temos que investir na educação espiritual, da mesma maneira que você investe na sua educação na escola, na faculdade, onde você estiver aí aprendendo seus berego-dego-tirig-dum-zerego-dego. Então, nós temos que realmente investir dentro de conceitos da espiritualidade, termos professores espirituais correto. Professores espirituais não são professores mortos, né? Não é o espírito de um professor. Professores espirituais são professores que ensinam sobre espiritualidade vivos. Porque astral não ensina nada a ninguém. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Senão tem gente aí que quer ler livro enquanto dorme. Mas vamos lá. De novo, existem técnicas capazes, sim, de encaminhar tais seres. Existem técnicas capazes de lidar com esses seres, tá? Então, o que a gente faz aqui é muito maior, grandiosamente maior, do que um talk show com os mortos, tá? É um estágio de percepção de consciência, onde você consegue observar uma vibração diferente de seres que estão trafegando ao seu redor. Olha que coisa legal e pior, né? Porque, assim, tem gente que fala, não, mas interage, conversa, vai achar onde ele tá enterrado, vai desenterrar o corpo deles. É, tem gente que leva pra um lado nada a ver. Então, assim, existe uma coisa muito nobre nessa atividade, que é você poder encaminhar esses seres e fazer com que a consciência deles saiam dessa estrutura, que seria a estrutura do corpo de energia, uma consciência perdida por aí, e você pode direcionar essa consciência pra um processo de reencarnação. E isso é ensinado, sim, dentro do hinduísmo e do budismo, tá? Então, a gente vai identificar o porquê que esse ser está trafegando livre, leve e solto, todo florido, todo floroso, dentro de uma enfermaria abandonada, no butico do Judas. Porque, realmente, o que fez esse cara trafegar por esse ambiente? Ou uma droga específica que pode tá aí, ou energia de alguém que realmente era muito doente, ou até mesmo um parente morto que o cara era apegado e o cara morreu aí, e ele tá apegado e tá procurando corpo. do cara, tá? Pode também ser a questão de ter um... Não, acho que não. Eu ia falar que, de repente, tem até um enfermeiro ou médico que trabalhava aí, o cara era apegado. Não, eu acho que ele era apegado à energia de alguém. A energia de alguém aí. Tá? Alguém que realmente ficou nesses quartos aqui atrás. Vamos ver. Pô, o cara dá um... um zerego-dego ali rápido, pô, não faz isso. Eu quero ver. Tap. Ele escutou um tap. Hello? Hello? Eu quero saber o que tem aqui nessas portas, tá? Entra nessa aqui à esquerda, Tom. Você tá me escutando. Eu sei que você tá me escutando, Tom. Entra aqui à esquerda, depois vai ali no final do corredor. Eu quero ver o que tem no final do corredor. Tá? O rastro do cara leva pra lá. Pra lá. Mas eu queria ver o que tem aqui. Nós temos uma porta que parece cor-de-rosa, 13. It's me. Hello? If anyone's here, I'm just exploring. If you want me to leave, just tell me to leave. Porra, é o Arnold Schwarzenegger que tá falando. Hello, it's me. I'm Arnold Schwarzenegger. Let's blow up this place. Let's put the gun down. I'm Arnold Schwarzenegger. Let's blow up this building. Isso é um cocódromo. E a porta é rosa. Ai, ô. Puxa o ranho. Entra aqui. Tom direita. Tom esquerda. Tom esquerda. Vai que fia da puta. Evil Giggle. Ele disse que eu escuto um Evil Giggle. Entra nesse corredor, Tom. Odeio. As pessoas não me escutam. Olha que bonitinho. Saco, Tom. Você não sabe aproveitar o lugar, cara. Isso aqui é um quarto mesmo. Olha que interessante. Porco. Porco. Isso aqui é engraçado. Uma sala com espelho. Seria um lugar para reabilitação? Onde as pessoas poderiam estar fazendo exercícios? Ou talvez um refeitório? Estranho. É uma planta morta ali, Tom. O cara escreveu. O cara escreveu. O que é que é o sangue? Mas isso potencialmente não poderia ser sangue. Isso potencialmente poderia. Vamos esperar o que é o melhor. Não é sangue. Não é sangue. O que é o melhor não é sangue? É sangue. É sangue. É sangue. Não é sangue. É sangue. É sangue. Não é sangue. Eu acho que é tinta, acho que não é sangue. É tinta, tinta. Mas poderia ser tinta. Isso é um árvore morto. Goddamn. Goddamn. Goddamn Christmas. Tem dois desses seres andando livremente. E tem um naquele corredor à esquerda mesmo, mas o Tom cagou. Tom não me escuta, eu odeio pessoas que não me escutam. Mas a gente tem dois desses seres andando aí procurando alguma coisa. Isso que eu acho estranho. Eles estão interessados em alguma coisa. E são seres bem mais animalescos. A consciência desses caras, né? Porque assim, vamos lá. Aqueles que estão assistindo a primeira vez esses vídeos, Tio Spook, né? Tio Spook ficou famoso, falou o resto, falou lá com os meninos, não sei o quê. Porque nós temos uma playlist de educação espiritual para vocês, para que vocês entendam mais ou menos o que nós estamos tratando o assunto. Então, se vocês forem desmistificando as crenças populares, vocês vão entender o que são os obsessores, como se formam os obsessores, como se dá o processo da consciência, a elevação ou não da consciência, o que acontece quando esses seres ficam perdidos, tá? São conceitos muito interessantes. Não tomando como base o espiritismo, como a gente tem no Brasil, mas conceitos muito mais ligados a alicerces budistas, ao hinduísmo. São princípios mais antigos e comprovados como realmente se dá toda a evolução dos reinos do mundo que nós temos. O reino humano, os reinos dos animais, os reinos dos espíritos, né? Tem tudo isso. Dentro do budismo nós temos esses conceitos. Então, acho que vale muito a pena vocês explorarem essas playlists e pegarem informações antes de ficarem escrevendo no box do vídeo. Ah, não entendi! Ali vem espírito pela câmera! Ha, 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 vai tomar no seu... Então, eu recomendo que vocês assistam e peguem a devida informação para que vocês possam entender o que nós estamos tratando aqui. De novo, esses seres, essa consciência desses seres, eles são muito mais bestializados, eles são mais animalescos. Significa que são os seres humanos que realmente, assim, eles foram muito ruins em vida, eles tinham uma vibração muito ruim. Essa vibração ruim remete a estados da consciência muito ligada à matéria, presos à matéria, às suas necessidades, às suas vontades de sobrevivência. O que pode levar pessoas até a matarem com relação a isso, sabe? Tipo, agem pelo próprio instinto e o desejo e a vontade. Por isso que eles estão andando em bando, em grupo de consciências iguais e andando por uma enfermaria procurando alguma coisa. Eles estão procurando. E esse tipo de coisa, eu acho estranho, é um comportamento raro de se ver. A gente vê em alguns vídeos, mas é muito raro ter essa energia mais potencializada. Ele está aí, os dois estão aí. Um está lá no começo, o outro está andando por aqui. Eles estão procurando alguma energia. Não é sangue, mas... Não sei. Teria que pegar um desses caras, bater o olho mesmo e tentar conseguir chegar bem próximo das emoções, das intenções deles. Dá para fazer isso? Dá. Mas teria que realmente atrair esses seres para, vamos dizer assim, uma forma de documentar ou examinar ou tentar comprovar essa energia. Talvez pelo áudio a gente consiga, se fizesse um testando demo, trouxesse gravando pelo áudio, capaz que consiga. Mas agora não tem uma janela para poder gravar o testando demo sobre isso. Quem sabe mais para frente, mas agora eu não consigo. Porco. 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 É, eu queria que você abrisse aquelas portas. Eu queria que você desse uma olhada para mim. It's me. Is anybody here with me? Os dois seres, eles estão ao redor desse menino, tá? Então, eles estão passando por detrás. Eles estão observando o comportamento. E, obviamente, esse menino vai ficar incomodado. Ele vai ter a sensação de que está sendo observado. Porque ele está sendo observado. Esses seres, eles são iguais tubarões. Quando você pula no mar, você não sabe o que está embaixo de você. Pode vir qualquer coisa arrancar teu pé. A mesma coisa aqui. Você não tem a percepção do que eles são, mas você tem um incômodo. Então, se vocês olharem essa imagem, as pessoas que são mais sensitivas, as pessoas que têm essa percepção sensorial, as pessoas que já têm essa habilidade, trabalham em centro espírita e tudo mais. Então, se você olhar essa imagem, você vai falar, cara, tem alguma coisa que me incomoda aqui. Não é que tem a janela quebrada, essa cor pastel é horrível. Ah, acho que não combina. Acho que está fora completamente do foco. Não. Se você olhar essa imagem, projetar sua consciência para cá, você vai ver que tem alguma coisa nesses ambientes que te chamam a atenção e que você fala, está me incomodando. Está me incomodando essa imagem. É me dar uma angústia. Me dar uma insegurança. Não é porque é uma enfermaria. Esquece o contexto de enfermaria. Mas você vai perceber que nesta região, exatamente atrás dessa porta, parece que tem alguma energia que te incomoda. Que você olha para essa região e você fala, eu não vou lá não. Eu não vou lá não. Porque parece que se eu for, alguma coisa pode me pegar, pode me atacar ou vai me causar incômodo. Tem alguma coisa aqui. Ele está sentindo esse incômodo. O Tom já está sentindo. Né, Tom? Fala para a gente. A porta rosa é linda. Aperta lá o botão e sai correndo. Cara, é o Arnold Schwarzenegger que está gravando para a gente. Olha, é o Arnold, cara. Mas, cara, tem um plano na rua. Bang. Isso. O caro? O caro? Isso. Por favor. Não, não, não. Três, né? Bem legal, é VP. Pode ser, vai saber. Vai saber. Ele é muito bom, guys. Ele está falando que ele começou a se sentir observado a partir desse momento. Cara, você está sendo observado desde aquele momento que eu falei que você parou do lado das portas rosa. Aí, eu não acredito que você está sendo observado, até porque eles não entraram com você nesse ambiente. A partir desse momento, eu me sentiria incomodado. Aí, sim. Aí, sim. Aí, começa o game. Aí, começa o game. A galera já começou a ficar de olho nesse menino. São dois daqueles que são mais fortes e que realmente me preocupam, porque a presença deles é muito nítida. A presença, o corpo de energia é aquela coisa. Você está parado em um canto e você fala... Tem alguma coisa errada aqui. Você fica procurando, você fica olhando, você fala... Cara, tem alguma coisa que está me incomodando. Não sei. Eu acho que eu vou embora. Então, começa a ser a atração. Então, o Tom começou a ser a atração desses caras. Muito bom. Corre com o tia na casa da tia, Tom. Se eu for fazer você, eu pulava pela janela e saia gritando. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E o que ele fez, meu irmão? E o que ele fez, meu irmão? Cara, aqui sou daqui. Muito legal. O que ele fez, meu irmão? Ele fez, meu irmão, entre 12h e 12h e 13h p.m. Obrigado, Milstead primary school. E então, eu estou muito interessado para saber o que do diabo é. O que do diabo é? O que está aqui? Não sei, mas vamos lá esse bairro. Onde estão as armas? Ah, eu sou Arnodo de Schwarzenegger. Onde estão algumas luzes lá. Vamos lá. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá. Oh, meu Deus. O que é isso? Tem uma porta lá. Tem uma porta lá do outro lado, meu irmão. Vamos lá. Eu estou voltando para a parte 2. Sim, senhor. Eu estou voltando para a parte 2. Então, pessoal. Tem muita coisa pequena, tipo paranormal, que estão chegando nos próximos dias. Explorando com a Arnodo de Schwarzenegger. Em termos de sair mais rápido e tentando mais paranormal evidência. Paranormal evidência. Muita mais curta vídeos vão chegar, como updates sobre esse lugar e tudo isso. Então, basicamente curta vídeos, mas mais melhor no lado paranormal. Não melhor. Então, pessoal, isso foi absolutamente incrível finding que eu consegui chegar em este lugar. É um pouco estranho, porque eu achei que eu estava sendo assistido e eu estava sendo seguido no caminho para este lugar. Além disso, foi tudo bem. Muito bom. Assim, o vídeo é horrível, sem dúvida nenhuma. Eu achei que tivesse uma interação melhor. Ele explorasse mais o lugar, abrisse as portas, a câmera fosse um pouquinho mais slow para a gente poder realmente mapear bem os lugares. Mas ele não me ouve. Não sei por quê. Você sabe que a minha avó, ela tinha uma funcionária do lar muito interessante, né? Então, minha avó tinha um telefone, aqueles telefones antigos de mesa. E era uma funcionária que era muito humilde, veio lá de uma região, eu não lembro se era do Norte ou do Nordeste, mas realmente muito humilde e tal. E a minha avó, estava ocupada, tocou o telefone, aqueles telefones de mesa, né? Ela falava, vai lá e atende o telefone. Ela, como atender? O que é? Como é que você atende um telefone? Aí o telefone antava lá e ela ficava batendo, alô? Alô? Ei? Ô, ei? E o telefone ficava pulando. Quem é? Quem é? Ô, ei? É um fenômeno muito interessante de ser analisado. Então, assim, eu brinco. Obviamente, o Tom não está me ouvindo. Eu não sou um imbecil. Mas é que é engraçado, né? A gente interage ali com a câmera e diz Tom, olha pra mim! Mas vamos lá. O vídeo não é aquela coisa, mas de repente tem alguma coisa que presta no canal do Tom. Pelo menos é engraçado ouvir o cara falar. Esses seres, eles são reais. Eles existem. Mas, de novo, eles existem dentro de um contexto, dentro de uma consciência, na qual é interessante o cara, né? Como eles agem, como eles interagem entre eles e aonde que eles vivem, onde eles trafegam. Isso é curioso. A gente já viu muita coisa estranha acontecendo em templos no Japão. A gente já viu muita coisa estranha acontecendo em funerária, em lugares assim, que você fala Cara, o que será que tem dentro de uma funerária? O que será que tem num templo no Japão abandonado? O que será que tem dentro de um laboratório abandonado? Eu lembro que eu fiz um de uma delegacia de polícia. Eu não sei se era de Los Angeles. Eu acho que era de Los Angeles. E que tinha uma pessoa que trabalhava na parte da enfermaria, morta, assim, o espírito dela. Eu falei, enfermaria fica à direita. E aí o cara foi com a câmera, ele me escutou, claro, porque eu sou o tio Spoke. Na hora que ele me escutou, a câmera virou para a direita, estava escrito nursery. Eu falei, porra, matou, entendeu? Aqui a gente tem criaturas que não fazem parte do contexto desta nursery, né? Desta enfermaria ali, mas que estavam agindo de interesse em algo que encontra-se ali. A energia de um paciente, algum medicamento, alguma coisa que fez com que eles entrassem dentro desse ambiente e procurassem freneticamente alguma coisa. Ao ponto de eles não se importarem com a presença do Tom, mas o Tom fez tanto barulho que chegou uma hora que eles olharam e falaram ou aquele cara não está morto, ele não é um espírito, o que ele quer aqui? E aí você se torna o centro da atenção de todo o ambiente. E os espíritos, as energias, começam a ser direcionadas a você. Por isso que eu falo para as pessoas, explorar lugares abandonados é interessante, é uma atividade, tem gente que faz isso para ganhar vida, porque você vai lá, tira foto dos lugares e você até vende isso como uma arte. Porém, você não sabe o que está lá, você não sabe a história do lugar, você não sabe o que realmente aconteceu lá dentro. Então você está exposto a energias, a uma história que você não sabe. E por mais que fale, pô, vou ficar só cinco minutos, cara, cinco minutos dentro desse contexto da espiritualidade pode ser que realmente seja o suficiente para te complicar. É sério mesmo. Então eu realmente acho interessante a gente poder analisar esses lugares sobre a ótica desses caras, não colocando eles em risco, mas porque são lugares muito inóspitos que provavelmente eu não iria. Ah, por que, tio Spook, você tem medo de espírito? Não, porque é uma propriedade particular privada, porque isso dá cadeia. E tem gente que já foi preso por causa disso, entendeu? Tem gente que já foi preso porque invadiu lugares que eram particulares e acharam que não, não é, imagina, eu posso ter acesso, tá, sou abandonado. O lugar está abandonado, mas tem dono. Então assim, se a polícia bate na porta e vê você pulando o muro, carinha, tu vai para a cadeia, aí você vai ter que gastar uma puta grana com o advogado para tirar você da cadeia e justificar o que você estava fazendo em um lugar de propriedade privada mesmo que abandonado. Então assim, é crime. A gente não pode invadir lugares sem solicitar a presença. E eu já tive muito não por causa disso, tá? E em certos lugares, ah, ligava para a empresa, falava, pode me visitar? Não, não pode. Tá bom? É assim que funciona o mundo, né? Mas tá bom. Eu acho que dá para fazer uma ou duas análises desse rapaz aqui, do Ardon Schwarzenegger, do Mundo Paranormal. E eu não sei se dá para tirar muito proveito além disso, tá? Mas é um outro Spoiler with Josh. Pelo menos o Josh tem uma qualidade de câmera monstruosa e ele para nos lugares para a gente poder olhar, né? Mas tudo bem. Vale a pena, valeu até agora, para a gente se divertir da risada, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por fazerem parte da família por causa das sombrades e assistir os vídeos e a gente se divertir da risada e brincar com o Ardon Schwarzenegger da paranormalidade aí. Se a gente não ganha no espírito, a gente ganha no sorriso. Tá bom? Então é isso. De novo, como recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga realmente complementar a medicina tradicional. Complementar. Ninguém substitui nada, ok? Nada. Nem mandamos ninguém para de tomar remédio. A gente só complementa, tá bom? Tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí depois a gente entra nesse critério de limpezas de casa e análises de casa. Tudo isso solicitado em um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas.com, onde você pode fazer a sua solicitação, receberá um e-mail com os valores e como tudo acontece. Lembrando que eu sou um profissional da área de terapias alternativas, por isso que nós cobramos por esse tipo de coisa. Aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação deles, ou seja membro, que você clica aqui abaixo, doa oito reaisinhos e nos ajudem muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, bem como o sistema Paypal, também encontra-se aqui abaixo. É só você copiar, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você quiser e puder. Também nos ajuda bastante aqui a continuarmos firmes e fortes no canal. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nas próximas análises e bons sustos a todos nós.